Eu estou aqui porque fui apanhada de surpresa por esta doença numa fase de idade muito nova e não sinto apoio a nível dos médicos de saúde como das entidades patronais porque a gente queixa-se e ninguém quer saber que somos pessoas com uma doença capacitante. Acho que é muito importante que seja feita uma revisão, de acordo com aquilo que já está definido na OMS, do estatuto desta doença, como um síndrome de dor crónica primária, portanto, sem estar associada a qualquer outro tipo de patologia. Acho que enquanto isso não for feito, outro tipo de reivindicações não serão possíveis, nomeadamente no setor profissional. Hoje estamos aqui essencialmente para nos fazer ouvir, tendo em conta que somos portadores de uma doença que nos incapacita todos os dias para o nosso trabalho, para a nossa vida cotidiana, para a nossa família, inclusive, e que não está a ser reconhecida como devia. Existe, desde 2016, uma recomendação da Assembleia da República que previa que fossem introduzidas medidas de proteção aos doentes fibromiálgicos. A recomendação é essa que não foi tida em conta, que os nossos governantes fecharam na gaveta, que não publicaram na lista nacional de incapacidades, a nossa doença, a fibromialgia, como uma doença incapacitante, não publicaram na lista da incapacidade funcional, que é uma coisa que nos acompanha todos os dias na nossa atividade profissional. Nós não conseguimos, ao lado de um colega que não sofre de fibromialgia, não conseguimos transmitir o quanto estamos a sofrer, nem os colegas conseguem perceber. Eu vim fazer uma tentativa de ser ouvida em nome dos doentes que sofrem terrivelmente pela ignorância do nosso país, pela ignorância da classe médica, que continuam a desrespeitar a dor que é grande destes doentes. Tenho psicólogo e psiquiatra para conseguir lidar com esta dor, com estas incapacidades de pequenas coisas diárias que não compreendia porquê que não fazia, porque tem um desgaste muito rápido esta doença. Quem tem fibromialgia, por muito que se esforce, por muito que consiga até ter todo o apoio médico, tem efetivamente um momento da sua vida em que fica incapaz de ter uma vida profissional equivalente à das outras pessoas. Esta doença confunde-se com muitas coisas, confunde-se com artrito reumatoide, confunde-se com problemas de coluna, confunde-se com reumatismo, confunde-se com muita coisa. E só depois de nós passarmos por muitos médicos, fazermos muitos diagnósticos, há a conclusão de que efetivamente por exclusão de exames médicos e de outras patologias que foram questionadas, que se chega à fibromialgia. Tenho ideia de quantas pessoas é que têm esta doença cá em Portugal? Cerca de 400 mil neste momento. Ignoradas, desprezadas, desrespeitadas no nosso país. Parabéns de todos aqueles clínicos que não querem ter trabalho, não querem ser incomodados com uma doença que até dá trabalho. Parabéns de todos aqueles clínicos que não querem ter trabalho.